Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo novamente ao canal Lembranças da Roça e hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente, voltado mais para a vlog vou mostrar um pouquinho aqui da minha organização da mesa, da cozinha vou mostrar um pouquinho para vocês a organização da cozinha lembrando que as coisas estão bagunçadas mesmo eu não estou me sentindo muito bem, vocês desculpem esse tom de voz estou com uma crise brava de sinusite misturado com gripe e aí eu estou com essa voz horrorosa, mas fazer o que? faz parte do dia a dia, então já vamos começar vamos começar colocando comida para o Shani Shani, vem cá, vem cá Shani, diz oi oi para as pessoas, Shani então amores, agora nós vamos colocar a ração aqui para o gato para o Shani, como eu falei para vocês já vamos colocar a ração aqui para o Shani agora eu vou dar uma arrumadinha aqui eu estou, se a imagem tremer vocês perdoem hein, que eu estou com uma mão só aqui são os limão, está meio murcho gente, mas esse limão é super legal bom, vou colocar os outros limão aqui que vem lá da fazenda o cestinho tem até um que está estragado já, eu vou tirar gente, aqui é limão e laranja cravo cravo ou tangerina, como as pessoas falam por aí aqui é laranja cravo, que é laranja ou cravo ou tangerina e esse outro lado aqui é limão e aqui no meio é cebola cebolas elas estão aqui no saquinho mas eu vou deixar elas aqui do ladinho estou segurando o celular com uma mão e com a outra estou filmando gente vou pôr essa daqui cortada na jarabia essas daqui estão estragadas, vou jogar fora porque ontem ficou o dia inteiro no saco, não deu para tirar nem se eu vou jogar ali no lixo aí partindo daqui minha cozinha não é grande essa parte aqui onde tem a pia é pequena aqui está o fogão com essas panelas que eu vou recolher agora e já pôr para lavar e aqui está a louça tem bastante louça tem lixozinho aqui vou juntar tudo, vou lavar e vou mostrar para vocês como é que eu faço essa organização vindo para esse lado tem a mesa que eu também vou estar recolhendo essas vasilhas aqui já vou recolher vamos recolher aqui a minha galinha de angola vou recolher aqui essas coisas pronto gente agora eu vou só limpar a mesa vou trocar essa toalha aqui que ela derramaram ontem café aqui na mesa eu vou estar trocando também e depois eu vou estar passando a vassourinha aqui na casa e passando um paninho para tirar aqui um pouco a poeira aqui desse rack que é um aparador na verdade lindíssimo por sinal aí gente, tudo rústico aqui na frente é um espelho aqui na frente isso aqui é um quadro que seria um espelho provavelmente aí Essa aqui é a outra toalha que eu vou tirar para lavar agora. Antes eu vou passar um paninho aqui no ráqueo, tirar a poeira, vou falar a verdade para vocês gente, nessa época aqui do ano eu acho muito chata, porque a água da pia é muito gelada, mas existem aquelas torneirinhas de água quente, igual tem no chuveiro, mas é que aqui em casa a gente não tem, mas eu pretendo pôr logo em breve. Agora vamos aguar aqui. A louça, gente, parece ter muita, mas não tem tanta assim não, é só porque elas estavam espalhadas. Mas quando bota tudo, não fica tanta louça assim. E aí a gente tem que aproveitar o embalo, porque se a gente ficar parando dá preguiça, por causa da água que está super gelada. A água que vem lá da caixa, ela é super gelada. Então, meus amores, esse aqui é o meu primeiro vlog, mostrando assim um pouco da organização da casa, né? No momento agora eu estou mostrando só da cozinha e da copa. Se de repente vocês gostarem, eu volto com mais vídeos, com mais vlogs desse jeito aqui. Esse aqui é o meu primeiro. Eu não sei se vocês vão gostar. Então, se você gosta, se vocês querem vídeo mais assim como esse, deixa aí nos comentários ou então no direct, né gente, do Instagram. Eu estou com essa voz horrorosa aqui, falando da gripe, né? Então, eu estou querendo mudar um pouquinho as características do canal, né, amores? Daqui para frente posso estar mais vlog, mas antes eu queria fazer um tipo uma enquete com vocês, para vocês decidirem aí se vocês vão preferir mais vlog, mostrando a organização da casa ou se vocês vão preferir mais vídeos, mostrando outras coisas, né? Então, tudo vai depender do que vocês vão gostar ou não. Então, para mim, gente, é importante que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham, hein? Porque vocês sabem que tudo aqui depende da opinião de vocês. Então, para mim, é importante. Tá bom? A vasilhinha do café, o adorzinho de pano. O café fica muito mais saboroso, né, gente? Com aquele gostinho aí de vida na roça, de vida no campo. Aqui. Vamos lá. Tá pra secar aqui. Aqui tá bastante frio ainda. Não é cedo não, tá, amores? Tá frio e não é cedo não. Já é uma hora da tarde já. Tá frio. Tá frio. Tá frio. E assim ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Então, meus amores, o fogão já tá limpo. Como vocês podem ver, só apenas detergente neutro e a bucha, né? E o paninho depois pra secar. Quando tem muita gordura, eu passo um óleo, um veja, né? Um veja. Então, gente, quero mostrar pra vocês como que ficou aqui, ó. Essa parte aqui já tá toda limpa e organizada. Aqui é meu porta-or, gente. Essa galinha aí. Tá vendo como que ficou? O fogão já tá todo limpinho. Aqui ficou a louça, tá secando. Daqui a pouco eu vou guardar. Já tá tudo organizado. Então, meus amores, tá aqui a visão da cozinha. Tudo limpinho, ó. Tudo organizado. Estou mostrando um pouquinho da organização da casa, né? Hoje eu fiz só da cozinha. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se vocês querem mais vídeos, assim como esse, deixa aí nos comentários. Se você gosta de outros, de temas como eu trazia antes, também deixa aí nos comentários. Ou se você prefere mais vlog, assim como esse, também deixa aí. Eu vou gostar de saber. Porque eu tô trazendo coisas novas pro canal. E vlog é uma que eu pretendo trazer, mas eu quero antes combinar pra vocês. Ver se vocês gostam, ver se vocês não gostam. Porque aqui nesse canal quem manda é vocês, tá, meus amores? E mais uma vez eu peço desculpa por essa voz. Tô um pouco abatida, gente, por causa da sinusite. Mas é isso aí. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.